Meu nome é Salim Raxan, sou corombaense, minha formação em artes cênicas, mas a minha paixão pelo teatro surgiu quando eu tinha sete anos de idade. Me lembro quando fiquei diante de uma plateia bem grande e decidi aquele dia que era isso que eu queria para a minha vida. Daquele dia em diante eu nunca mais parei de fazer teatro. Gostava de contar histórias para o meu pai depois do almoço, costumava entrar embaixo da cama dele e inventava as histórias até ele dormir. Atualmente conto histórias, mas o meu trabalho tem uma aproximação muito grande nesses últimos 20 anos com a poesia do Lubivar Matos e do Manuel de Barros. Sou fundador do GET, grupo de experimentos e truques de atrás. Por aí a gente tem alguns projetos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.